Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber o que é saldo remanescente, é uma pergunta recorrente no canal. O saldo remanescente pode ser utilizado em algumas situações, então geralmente quando você vai até o banco, faz uma retirada de valor de sua conta, faz algum tipo de transação bancária ou pagamento de um empréstimo, pode ocorrer de você ficar com um saldo remanescente. Como assim? Eu vou dar o primeiro exemplo para vocês, um exemplo de saque. Se você tem R$800 na sua conta, você vai lá e faz a retirada de R$300, fez o saque de R$300. Nesse caso você ficou com R$500 lá na sua conta, esses R$500 é seu saldo remanescente, ou seja, é um valor restante estar na sua conta depois de você ter feito o saque, a retirada. Esse saldo remanescente também pode ocorrer em outras situações, como por exemplo, em situações em que você tem um financiamento ou empréstimo, você faz o pagamento de determinado valor e ainda fica um saldo remanescente que você ainda está devendo, tá? Um saldo remanescente que ainda está lá para você fazer o pagamento. Então o saldo remanescente também pode significar que é um valor que está pendente de pagamento, a depender do contexto. Então é um valor que você ainda pode ter disponível para uso ou retirada, ou é um valor que você ainda precisa realizar o pagamento. Então o saldo remanescente pode ser aplicado em diferentes situações, como contas bancárias, cartões de crédito, empréstimo, saldo de compras, ou qualquer outra situação financeira em que seja necessário você acompanhar o valor que ainda está disponível depois de você realizar determinada transação. Então é isso aí, espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. E até a próxima.